Eu e a Morta de Fome desafiamos duas crianças no supermercado para ganhar ovo de Páscoa e responder apenas uma pergunta. Morta de Fome, o negócio é o seguinte. Eles vão ter que responder uma pergunta. Se eles acertarem a pergunta, eles ganham cada um ovo de Páscoa. E eles podem escolher o ovo? Pode. Do que eles quiserem. O ovo que eles quiserem. Pode escolher o ovo que você quiser. Eu já me tenho ovo com brinquedo, então eu acho que você vai gostar. Né? Você assiste desenho? Desenho. Você assiste desenho? Assisto. Qual desenho que você gosta de assistir? Qual desenho que você gosta de assistir? Gosta. Gosta da Barbie? Qual é a cor favorita da Barbie? Acertou. Acertou. Agora pode escolher o presente. Escolha qualquer ovo que você quiser. Dói? Você pode escolher daqui. Você pode escolher daqui até lá. Qualquer um que você quiser. É. Você vai escolher o presente. Cadê o dele? Escolha o dele. Qual é o seu? Escolha o seu. Ajuda aí, pai. Ele escolheu o dele. Quer o qual ovo você quer? Pode escolher qualquer um. Pode escolher qualquer um. Ele acertou. Ele escolheu ali o maior. A irmã escolheu aquele. Não foi, Márcio? Que estava na minha mão. Foi. Márcio como escolheu ele. Eu escolheria esse, né? Que tem brinquedo. Mas ela... Mas ele escolheu o maior. Foi perto. Eu quero que você tem brinquedo. Escolha. Eu quero que você tem brinquedo. Eu tenho. Prontinho? Põe o ele. Bate aqui. Bate aqui. Lembre-se. Um simples gesto pode mudar o dia de alguém. Um simples gesto pode mudar o dia de alguém.